E aí, amigão, parceria fechada aí com o Manuel, o Emílio e o Foz, hein? Um abraço para os viados lá do GMT. Olha aí, GMT, hein, ó. Escrizado ali hoje. Um abraço aí, amigão. Renato, entendeu? E aí, amigão, parceria fechada. E aí, amigão, parceria fechada. E aí, amigão, parceria fechada. Oh, Mr. Mr. on the radio Stereo, the way you move ain't fair, you know Hey, Mr. Sister, I don't wanna miss a single thing you do Hey, Mr. Sister, I don't wanna miss a single thing you do Hey, hey, tonight Hey, 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 tonight Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey